Eu tô sem porra, eu tô sem porra Ah, sai daí, sai daí Porra, cara, boa, né? Vai! Vai porra! Vai, vai! Êêêêê! Volta! Ai, gol! Vi o bot! Vi o que foi! Vi o bot! sägerAiêêêêe! Vai, que eu tô filmando E aí, moleque, eu vou fazer igual a preguiça aí, ó Quando eles darem aquela marretada E mais um vídeo pro YouTube Marrentino Carioca agora Vai estourar a máquina Vai estourar a máquina É bom com isso, consegue? Eu vou na abelha depois Eu vou na abelha depois Eu vou na abelha, eu vou na abelha E aí Vai levantar, vai levantar Vai levantar, vai levantar